Eu sou meu irmão de celebrinho, que vamos ver aqui o meu irmão de Natal, a gente lança uma aleluia, aleluia, que eu sã em Jesus, graça o Senhor, graça o Senhor. Se lymphou, deixam o Senhor,ar fasce o Senhor, jegue, que eu sã em Jesus, graça, graça o Senhor. 1, 2, 3! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL